Manutenção em transformadores a seco. A termografia é um procedimento muito necessário para esse tipo de equipamento. Com a termografia você vai verificar se há um ponto quente devido a conexão dos cabos na bucha do transformador ou se há um aquecimento devido ao acúmulo de poeira e umidade na superfície do transformador. Ensaios elétricos também devem ser realizados, como um ensaio de resistência de isolamento. Esse ensaio visa garantir que o papel isolante e a resina epóxi estão garantindo o isolamento adequado do transformador. Normalmente se faz esse ensaio aplicando tensão entre alta e baixa, entre alta e carcaça e entre baixa e carcaça para verificar se o isolamento está adequado. Normalmente utiliza-se um megômetro para fazer esse ensaio. Tem também um ensaio de resistência de enrolamento. Normalmente utiliza-se um micromímetro para fazer esse ensaio. Esse ensaio visa medir a resistência de cada uma das bobinas de cada fase para verificar se não há perda de espiras ou se não há um aumento da resistência que pode levar ao aumento do aquecimento do transformador. Ensaio de perdas internas. Esse ensaio normalmente é feito em transformadores maiores e é utilizado em um equipamento que é o fator de potência. Normalmente esse equipamento visa medir as perdas internas através da medição de capacitância do transformador. Ensaio de relação de transformação. Esse ensaio visa medir a relação de transformação entre primário e secundário. Ou seja, se o número de espiras de cada um dos enrolamentos está adequado e se a relação de transformação medida está de acordo com a relação de placa informada pelo fabricante. Sempre quando der manutenção no transformador seco, dê uma limpeza bem caprichada. Tire a poeira e o excesso de umidade que tem na parte superior. Reaperte as conexões e limpe também as conexões das bobinas. E lembre-se sempre de fazer todos os procedimentos de manutenção seguindo a NR10 e com a segurança adequada. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe para a gente nos comentários. Se quiser saber mais sobre manutenção, fale para a gente sobre o que e até a próxima.